A família de macaco aí, tudo aqui ó, e bichinho Natureza né, tá com fome, tá esperando o tio chegá-lo, olha lá o pequenininho Mas tá cheio, tem um, dois, três, quatro Tem seis, tem mais dois ali na árvore E tio, vai ter que levar os macacos pra mudar pra outra chácara, hein tio Que lindo, hein, isso que é natureza Tá tão acostumado com a gente que nem se assusta Tio Hiroshi tá dando muita banana pro macaco, hein Ô Rosa, tem um monte aqui ó, vem ver Um abraço a todos, ó, isso que é natureza